Fala galera, beleza quem me fala? Aqui é a Loki, hoje galera, tá travado no YouTube. Quem fala aqui é a Loki, hoje galera, eu tô aqui para gravar um vídeo naqueles assim, enquanto aquela coisa, ou se eu fazer alguma coisa e tal, o vídeo acaba, tá ligado? Virou modinha agora? Ih, tá bugado no YouTube? Aqui tá gravando, né? Bom, hoje é assim, eu vou pesquisar jogo aqui no YouTube, e se eu achar o Minecraft, o vídeo acaba, então é, vai logo, vamos logo. Eu vou procurar jogo, deixa eu procurar jogo? Meu trocado tá bugado. Ah, mas que bosta. Peraí, deixa eu fazer um barulho aqui. É que meu, tudo tá bugado, porque tô gravando e tal, então... Já volto. Então, voltei aqui, então, só vamos procurar jogo aqui. Aparece o jogo do fainho. Tá bom, vamos ver aqui. What the fuck, mano? Aparece um bagulho. Aparece a regra do jogo. Ó, Peppa Pig jogando Minecraft. Mas, é, Peppa Pig, não é Minecraft. Me dançar com o YouTube, o sonho do Beat. The Game of Legends. Tá bom. É. Então, fala... Tchau, 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 tchau.